Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela. E no vídeo de hoje eu vou te contar alguns segredinhos para deixar os seus bolos sem glúten mais macios. Bom, o primeiro está nas escolhas que você faz das farinhas ao ser utilizada nas receitas. Busque utilizar farinhas que agreguem mais proteínas e gorduras. Farinhas como a de trigo sarraceno, farinha de grão de pico, feijão branco, farinha de amêndoas, farinha de amendoim. Essas farinhas vão auxiliar na textura do seu resultado final. Então, se você agregar esse tipo de farinha junto com outras farinhas, claro, uma combinação delas no seu mix, você vai perceber que o seu bolo vai ficar mais úmido e mais macio. Só é importante destacar o seguinte, por exemplo, você tem uma receita que pede somente farinha de arroz branco. Aí você quer utilizar uma farinha que agregue mais proteína e mais gordura à sua receita. E você substitui a totalidade da farinha de arroz branco por uma única outra farinha. Como a farinha de aveia, por exemplo, que também é rica em gorduras e proteínas. O que vai acontecer? A sua massa vai ficar muito pesada. Porque a farinha de aveia absorve muitos líquidos, porque ela tem uma alta quantidade de fibras. E ela vai deixar aquela textura mais gomosa na massa, porque ela também tem amido. E o amido, quando aquecido, ele vai fazer aquela massa mais gomosa dentro. Então, eu indico que você não substitua a totalidade da farinha de arroz branco por uma única outra farinha de estrutura. Então, não utilize somente a farinha de aveia, por exemplo, para substituir a farinha de arroz. Busque utilizar uma combinação de outras farinhas. Então, você pode substituir a farinha de arroz branco por outras três farinhas, por exemplo. Você agrega a farinha de trigo sarraceno, um pouco da farinha de amêndoas e um pouco de farinha de aveia, por exemplo. Porque aí você tem um equilíbrio nas características que aquelas farinhas, individualmente, vão contribuir para a sua receita. Além disso, a farinha de arroz branco é uma das únicas farinhas que não deixa sabor residual na receita. Ela tem um sabor neutro. Então, se você substitui a totalidade da farinha de arroz branco por uma farinha de grão de bico, por exemplo. Além de a sua receita mudar completamente de textura no resultado final, ela vai ficar com sabor residual. Então, é muito importante você conhecer as farinhas para você combinar entre elas e fazer de um jeito que o seu resultado final não fique com sabor residual forte e fique com uma textura leve, macia e úmida. Então, a escolha das farinhas é um dos segredinhos para que o seu bolo fique mais macio. Outra dica é utilizar purês nas suas receitas. Ou purê de frutas ou purês de tubérculos, como de inhame e de batata doce, que são os dois tipos de purês com sabor mais neutro. E que quando você agrega à sua receita, você agrega também mais umidade e mais maciez. Então, não precisa adicionar em grande quantidade. Você pode utilizar de 30 a 50 gramas de purê ou de batata doce ou de inhame na sua receita de bolo, que já vai dar um ótimo resultado final. Os purês de frutas, como de banana, de maçã, de frutas secas, também podem ser agregados. Vão trazer também umidade e maciez, além de adoçar mais a sua receita. Então, quando você for utilizar o purê de fruta, buscando agregar maciez e umidade, só diminua um pouquinho a quantidade de açúcar ou então, dependendo da receita, você nem vai precisar adicionar açúcar. Então, busque agregar esses tipos de purês para você melhorar a textura do seu resultado final. Uma outra dica muito importante, saber qual é o balanceamento ideal entre ingredientes secos e ingredientes líquidos. Porque, como você já sabe, eu sempre falo nos meus vídeos, as farinhas sem glúten absorvem a umidade da receita de maneiras diferentes. Então, se você utiliza, por exemplo, a farinha de arroz branco na primeira tentativa de fazer a receita. Na segunda tentativa, no segundo teste, você substitui a farinha de arroz branco por farinha de aveia, farinha de trigo sarraceno e farinha de amêndoas. Essas farinhas, elas vão reter mais umidade porque elas têm maior quantidade de fibras. Então, você vai precisar adequar a quantidade de líquidos adicionadas, de maneira que essas farinhas não fiquem muito ressecadas. Que a quantidade de líquidos não seja insuficiente para os tipos e as quantidades de farinhas que você utilizou. Então, o balanceamento entre os ingredientes líquidos e os secos é muito importante para que o seu resultado final fique macio e não ressecado. Outro ponto importante, não deixe o seu bolo esfriando no forno. Por quê? Quanto maior o tempo de exposição do seu bolo à temperatura ou ao ambiente, mais umidade ele vai perder para o ambiente. Então, mais ressecada a sua massa fica. Então, terminou de assar o seu bolo, retira ele do forno imediatamente e deixa ele esfriando fora do forno, para evitar essa perda de umidade. E mantendo essa umidade na massa, você vai ter um resultado final mais macio e fofinho. Um segredinho que muita gente já sabe, mas que também muitas pessoas não sabem, é a utilização de um ingrediente ácido nas receitas. Por quê? E quando eu digo ingrediente ácido, estou me referindo à adição de vinagre ou de suco de limão, que não interferem no sabor do seu resultado final. Esses ingredientes ácidos vão interagir com o fermento químico dentro da massa e vão proporcionar maior crescimento da massa dentro do forno, maior aeração, né, consequentemente, eles vão atuar também na manutenção das bolhas de ar dentro da minha massa. Então, eu vou ter um resultado final mais leve, mais aerado e mais macio e fofinho. Então, a adição do vinagre ou do suco de limão, ele é muito bem-vindo nas nossas receitas de bolo sem glúten, porque justamente eles atuam favorecendo o crescimento, o desenvolvimento da massa e deixando ela mais macia e fofinha. E você pode adicionar 5 gramas de vinagre ou de suco de limão, que não vão interferir, né, no resultado final da sua receita e vão ajudar na textura e na consistência do bolo depois de assado. E a última dica está no modo de preparo dos seus bolos. Quando eu utilizo o método espumoso de produção, de mistura de ingredientes, né, de produção de massas, eu incorporo uma grande quantidade de ar nessa minha massa e essa quantidade de ar vai atuar no crescimento da massa dentro do forno, na aeração e na leveza do meu resultado final. Então, o que eu sempre gosto de fazer? Eu sempre gosto de utilizar a batedeira nas minhas produções de bolo, porque eu inicio o meu preparo batendo o açúcar com os ovos na batedeira até triplicar de volume e formar um creme fofinho, esbranquiçado e bem aerado. Então, quando eu tenho essa aeração, essa grande incorporação de ar na minha massa, eu tenho um resultado final mais macio, mais leve e mais aerado. Só tem que ter cuidado que, quando você faz essa incorporação de ar, batendo açúcar com ovos, quando você for adicionar os demais ingredientes, você tem que ser mais delicada, tem que misturar esses demais ingredientes, líquidos e secos, né, as farinhas, com maior delicadeza pra você não perder esse ar incorporado. Se você perder o ar incorporado, não vai servir de nada você ter batido anteriormente os ovos com açúcar, tudo bem? Então, incorpore delicadamente pro seu resultado final ficar mais leve, aerado e fofinho. Bom, esses foram alguns dos segredinhos pra tornar os seus bolos sem glúten mais macios. Eu espero que você aplique essas dicas no seu dia a dia, que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações. Nós temos vídeos novos aqui toda semana, trazendo muito conteúdo, receitas deliciosas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu te aguardo no próximo. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho